De 3 a 5 de maio, Valpaços recebe a segunda etapa do Mundial de Enduro. Será a primeira vez que esta competição se realiza no Conselho, que há cinco anos recebe o Campeonato Nacional. A apresentação da prova, organizada pelo grupo TT Os Perigosos de Vila Arandelo, com o apoio do município, aconteceu no passado dia 17 de abril. O nosso objetivo era já, no sentido de podermos trazer uma etapa do Campeonato do Mundo e, de facto, Os Perigosos, a associação que organiza, conjuntamente com o município de Valpaços, este evento, portanto, quis, ao longo de cinco anos, os cinco últimos anos, dar provas, de facto, que tinham capacidade para organizar. Portanto, quem tutela o Campeonato do Mundo, naturalmente, viu também nos Perigosos capacidade para organização de uma prova tão importante como é o Campeonato do Mundo. Sabemos também que, atrás do desporto, Valpaços pode, de facto, afirmar-se. Afirmar-se sabendo, antes de mais, que as nossas potencialidades turísticas assentam no setor primário e, porque não, esta prova de cariz mundial, trazê-la a Valpaços, para também aproveitar, estando na senda do nosso projeto, que é dar visibilidade ao que o melhor tem o Conselho de Valpaços, seja uma forma também de aqueles que nos visitam, que vão nos visitar nesses três dias, que, de facto, fiquem também com uma imagem do que é o Conselho de Valpaços. Não só a hospitalidade das suas gentes, também a paisagem, o nosso património natural, o nosso património religioso, enfim, tantas coisas já para descobrir ainda no Conselho de Valpaços, mas, essencialmente, também uma olfada de ar fresco à nossa hotelaria e à nossa restauração e, de facto, também à nossa gastronomia, que eu não me canso de dizer que é rica, acima de tudo. Portanto, vamos procurar estar presentes, no sentido de saber o impacto que possa ter na nossa economia e, de facto, é um desafio enorme, mas conscientes do bem que pode, efetivamente, esta prova representar no Conselho de Valpaços. Nós vamos ser fiscalizados durante a prova, vão estar aqui uma série de inspectores, portanto, já esteve aqui um inspector da FIM a fazer uma primeira verificação ao percurso, se estava de acordo com o que era pretendido, portanto, ele já fez uma pré-evaliação e, depois, vai estar, portanto, ele chega, penso eu, na segunda-feira antes da prova e vai andar estes dias a confirmar, portanto, é a cidadania, se não estiver, nós teremos que alterar. Em termos organizativos, o nosso grupo, podemos dizer que somos 20, 25 pessoas a trabalhar, ou seja, o núcleo e o duro, ok? Depois, para o evento, sábado e domingo, precisamos, no mínimo, 125, 130 pessoas. Foi perigoso ter os perigosos como organização? Não, os perigosos só são perigosos de nome, de resto, portanto, é um grupo bastante pacífico, não é tão perigoso quanto isso.